Olha, está preso esse jovem aqui, Ericos Monrique Ferreira, olha o nome do menino. Ô Eric, rapaz, olha a imagem do Eric aí, né? Podia estar igual aquela menina lá que fez a ginástica lá, tão linda, né? Essa imagem aí sim, era pra ele estar na Olimpíada, olha o que ele fez aí, ô imagem, a tristeza, viu? Eric Monrique Ferreira, de 23 anos, a polícia acha que ele matou a balas o Pedro Bosch, que tinha 18 anos. Por que que o Pedro foi morto? O João Pedro, o João Pedro Bosch, ele trabalhava com a mãe dele numa feira, na zona norte de Teresina. Esse outro chegou lá, esse do nome invocado aí, o rapaz chegou lá e disse, você lembra que eu mostrei isso aqui, né? Todo mundo querendo saber quem era, quem era, e ele fugiu, matou o menino na feira, olha, olha, puf, puf, deu um tiro e deu outro. E agora a polícia encontrou ele, meu Deus do céu, que história, hein, Sérgio Alonso? É, 23 anos, teve o mandado de prisão cumprido dentro da cadeia pública de autos por suspeita de executar o jovem Pedro Borges, de 18 anos. O crime aconteceu no dia 15 de outubro de 2023. Foi através de denúncias que a polícia civil do Piauí conseguiu colocar a mão num homem suspeito de ter tirado a vida do João Pedro. A motivação, segundo a investigação, tenha sido por apenas a vítima morar em um bairro onde existe uma facção rival predominante. Ele matou a vítima simplesmente porque a vítima morava em um bairro, predominava uma certa facção criminosa, e ele era de outro bairro, uma facção rival. Então esse indivíduo acreditava que a vítima tinha envolvimento com facção. Essa vítima que nós consultamos, ela não tinha nenhum processo criminal, estava trabalhando lá no dia que foi morta. Inclusive, quando estava sofrendo os disparos, ela chegou a perguntar ao autor, o que foi que eu fiz, o que é que eu fiz? Ela nem sabia por que estava sofrendo os disparos. Minutos antes, ela tinha visto esse indivíduo nas mediações, achava que era alguém que queria simplesmente roubar por lá. Ele comentou isso com a mãe e uma outra pessoa. Então a vítima morreu realmente inocente. Então acreditamos que não tinha envolvimento com facção criminosa. Preso já responde por vários outros crimes. E é suspeito de ter participado de um roubo em Barra do Corda, no Maranhão. Além disso, responde processos por posse de drogas e material roubado. Já no Piauí, ele responde por porte ilegal de armas, posse de drogas, receptação e agora homicídio. Esse indivíduo, ele já estava preso quando nós cumprimos o mandado de prisão contra ele por homicídio. Ele estava preso por quê? Por um roubo praticado nas cidades de Barra do Corda, Maranhão. Ele estava aqui no Piauí, já fora agido do sistema penitenciário do Maranhão, quando foi encontrado pela polícia militar. Na ocasião, foi cumprido esse mandado de prisão. O caso não está encerrado, esse indivíduo está identificado. Esperamos, caso haja algum outro envolvido, que ele também seja identificado, para que ele possa pagar por esse crime. A morte de João Pedro Francisco de Araújo Borges, de 18 anos, foi registrada por câmeras de segurança. Ele foi morto com vários tiros nas proximidades do mercado público de Teresina, no bairro São Joaquim, zona norte. A vítima ainda tentou reagir, mas foi atingida e foi a óbito em seguida.